A nova metodologia do ALI foi estruturada para que qualquer empresa possa criar soluções inovadoras de forma sistemática. O agente local de inovação é um bolsista do CNPq, capacitado pelo Sebrae e será acompanhado pelos consultores especialistas do Sebrae. Podem participar do projeto empresários de micro e pequena empresa. O ALI proporciona ao empresário o aumento do faturamento, redução de custos e aumento da produtividade. Os empresários interessados em participar do projeto procurem o escritório regional do Sebrae, em Itapeva, e nós iremos orientá-los sobre a participação. O projeto Comércio Brasil é um projeto onde a gente coloca o empresário acessar o mercado em rede nacional. Então a gente traz para o empresário um agente especializado, capacitado pelo Sebrae, para fazer um autodiagnóstico da empresa, onde a gente vai identificar o produto e quais melhorias a gente pode trazer dentro da empresa. No ciclo de seis meses, a gente acompanha esse empresário, desenvolve o plano de vendas, e esse agente vai trazer para o empresário quais são os compradores para esse produto ou esse serviço que ele está oferecendo. A gente tem dois agentes na nossa região de Itapeva que acompanham as empresas e fazem todo o acompanhamento do projeto e dão a devolutiva das vendas. A gente vai trazer para vocês, junto com o Comércio Brasil, o projeto Ali, que também é um projeto que a gente trabalha aqui dentro do escritório. E vamos apresentar o nosso cliente João, que é da Muiolo Comunicações, que participou do projeto Ali, do ciclo passado, e está agora dentro do projeto do Comércio Brasil. A Muiolo, ela nasceu com a ideia de ser uma agência de publicidade. Posteriormente, vendo a necessidade em que o mercado da nossa região precisava de uma empresa de comunicação visual, nós entramos na área de desenvolvimento de materiais de impressão digital e fachadas em ACM. O projeto Ali, nós vimos esse projeto junto ao Sebrae, junto aos analistas do Sebrae, e apresentaram essa proposta. Através de uma entrevista realizada, nós vimos que o Ali encaixaria a nossa necessidade de dar possíveis soluções para o nosso crescimento. O Ali, através do analista que veio até a nossa empresa, nós conseguimos apresentar todo o nosso processo. Alguns estavam desalinhados, e com o Ali, nós conseguimos realinhar e até enxergar novas oportunidades e ideias para alcançar novos públicos e novo mercado. 2018 para 2019, mais de 50%, apenas mudando a estratégia de entrar nas cidades. Quanto ao Comércio Brasil, nós estamos nessa fase de conhecimento junto ao programa, o que já nos está nos abrindo oportunidades de conhecer novas pessoas e ser apresentado em novos mercados. Então, acredito que este programa, que está se iniciando conosco, já vai abrir novas portas e novas oportunidades de negócio. O SEBRAE é uma ferramenta essencial para o microempresário. Então, o SEBRAE, nós temos a nossa empresa há seis anos e desde o início nós usamos o SEBRAE como uma ferramenta e um parceiro de negócio. Então, eu participei do Empretec, do Empreenda, do Ali e agora do Comércio Brasil, além de outros pequenos cursos que a gente fez ao longo dos anos. É uma ferramenta que, se o empresário não estiver aliado ou conhecendo as ferramentas que o SEBRAE pode te oferecer, ele está passível de não conseguir viver muito tempo no mercado.